A cara aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 19ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os senhores deputados e deputadas registrem suas presenças no terminal, ora apresentado nesta mesa. A presidência nos termos do parágrafo 122, o artigo 1º do Regimento Interno dispensa a leitura e também da ata anterior aprovada sem restrição. Essa presidência se destina a apreciar a matéria constante da pauta a receber, discutir, votar, votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei 961, 1º turno, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 847-941-942-958. 1º turno, deputado Bruno Enger. Projeto de lei 939-949, proposta de emenda à Constituição 38, 1º turno. Projeto de lei 967, em turno único, a deputada Silísio Laviola. Projeto de lei 951-963, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de lei 93-919-942-949-952-962-962, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei complementar 948-952-955. Projeto de lei complementar número 15, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 940-964, deputado Zé Reis. A presidência informa o recebimento do e-mail, falha com as comissões do Sr. Geraldo Luiz Correia da Costa, que solicita a celeridade da tramitação do projeto de lei 4797. Ofício do Sr. Paulo Ferreira Pinto, presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, publicado no Diário Legislativo, em 3 de agosto. Ofício do Sr. Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, publicado no Diário Legislativo, no dia 30 de maio. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento do deputado Charles Santos, que requer que seja retirado de pauta os projetos 505.397 e 3533. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos suspender por três minutos, levando-se em conta que o relator Guilherme da Cunha está chegando. Obrigada. Obrigada. Estão reabertos nossos trabalhos. O projeto, vamos chamar o projeto 369, de autoria do deputado Fred Costa, autoriza o Poder Executivo do área do município de Cajuri, o imóvel que especifica o relator, o deputado Guilherme da Cunha, na sua ausência, redistribuímos a matéria do deputado Zé Reis e consultamos se, vossa excelência, estabilitada e mentiu o parecer. É em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que se subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 369, de 2015, de autoria do deputado Fred Costa e desarquivado, a pedido do deputado Roberto András, que tem como a finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica e requer nos termos do regimento interno, artigo 301, que a proposição seja encaminhada. 1. A Secretaria de Estado de Governo para que informe a esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum ópice à transferência do domínio pleiteado. 2. Também é oficiado a Prefeitura Municipal de Cajuri, para que se posicione sobre a doação pretendida e esclareça qual a destinação deve ser dada ao imóvel, uma vez que o ofício 359, de 2015, deste órgão, afirma que a área pleiteada deve servir à construção de unidades habitacionais e o parágrafo único da proposição em apreço prevê que o bem se destinará ao funcionamento de um centro comunitário de assistência social. Por ora, é o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Sr. Deputado, Srs. Deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada diligência proposta. Vamos chamar o Projeto 971 do deputado Gustavo Valadares. Proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado de Minas Gerais e da outras providências. Relator, deputado Bruno Enguer. Consulte-se, V. Exª. está habilitado a mentir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei 971-2015, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.276-2011, proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no âmbito do Estado e da outras providências. O Projeto de Lei proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos apreendidos no Estado quando o caminhão transportar mais de um veículo ou moto, devendo o valor integral da cobrança do reboque ser dividido pelo número de veículos e motos transportados em um só caminhão. Conforme ressaltado na justificação do projeto, a cobrança integral do reboque é lesiva ao contribuinte, uma vez que um caminhão pode transportar vários veículos e motos em uma viagem, sendo a despesa única. Dessa forma, o pagamento do valor referente à prestação do serviço deve ser proporcional ao número de veículos e motos transportados. Esclarecemos que, na legislatura passada, o Projeto de Lei nº 1.276-2011, que deu origem à proposição em estudo, não foi analisado por essa comissão. Passamos, então, à análise da matéria. O Decreto 47.072, de 2016, em seu artigo 1º, dispõe sobre o procedimento de credenciamento de pessoa natural ou jurídica de direito privado para exercício dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículo automotor no âmbito do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. E, nos termos do seu artigo 26, determina que, pela execução de serviços de remoção, depósito e guarda de veículo automotor, será cobrada a taxa de segurança pública constante nos itens 5.7 e 5.8 da tabela D de Lei nº 6.673, de 26 de dezembro de 1975. Como se vê, o projeto trata de matéria tributária e esta Casa Legislativa possui competência para dispor, sob o sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas, conforme disposto no artigo 61, inciso 3º da Carta Mineira. Com a edição da Constituição de 1988, não há óbice para que este Parlamento deflagre o processo legislativo sobre matéria tributária, uma vez que não há, em favor do Poder Executivo, reserva de iniciativa em tal sentido. Por fim, é interessante observar que, quando efetivo o credenciamento, procedimento administrativo para expedição pelo Diretor-Geral do DER-MG ou pelo Diretor do DETRAN-MG, de ato administrativo que autoriza a pessoa natural, jurídica e direito privado a exercer serviço de remoção, depósito e guarda de veículo, o Estado não transfere a titularidade do serviço para o particular, mas estão somente em sua execução. Isso porque o Poder Público continua sendo responsável pela adequada e correta prestação do serviço, de forma a melhor atender as necessidades coletivas, podendo e devendo dispor sobre sua execução e remuneração. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 971, de 2015. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Sr. Presidente. Perfeitamente. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha para discutir. Tem por mim que o projeto, no momento em que ele determina que o valor do pedágio, perdão, o pedágio não, o valor da tarifa do serviço de reboque seja rateado, ele está dando um desconto e, ao promovê-lo, me faz crer que possa violar a lei de responsabilidade fiscal. Preciso de um prazo para poder analisar a matéria. Eu pedirei vista. Perfeitamente. É regimental. Vista concedida, V. Exª. Vamos chamar o Projeto 10.010, que altera o dispositivo da Lei nº 21.355, de atoria do deputado Gustavo Valadares. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulta, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 10.010, de 2015, de autoria do deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei em Epígrafe tem por objetivo alterar dispositivos da Lei nº 21.355, de 2014, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica. A Lei nº 21.355 autorizou a FEMIG a destinar ao município de Oliveira o imóvel destinado à construção de um Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS-AD, 24 horas de uma Unidade Básica de Saúde, UBS, de um Centro de Apoio ao Produtor, um CAP. Pretende o Projeto de Lei nº 10.010 alterar o parágrafo único do artigo 1º da referida lei, de modo que, na cláusula de destinação, passe a considerar apenas a construção de um Centro de Apoio ao Produtor. A proteção do interesse coletivo é o princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que essa Assembleia autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de normas dessa natureza em obediência ao artigo 18 da Constituição do Estado e ao artigo 17 da Lei Federal 8666, a existência de tal salvaguarda é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão. No caso em apreço, mostra-se admissível a pretensão de alterar a destinação inicialmente assinalada, de modo a adequar a norma à realidade do bem. Verifica-se que o Prefeito de Oliveira enviou comunicação esclarecendo que, em virtude de a área real do imóvel ser menor do que aquela constante na lei autorizativa e na escritura pública de doação, foi possível construir no local apenas o Centro de Apoio ao Produtor. Ademais, a Secretaria de Estado de Saúde enviou a nota técnica nº 17, de 2019, da FEMIG, em que a Fundação afirma não se opor ao que estabelece a proposição. Assim, não há óbvio a tramitação da matéria, mas, contudo, apresentamos o substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para adequar o texto do projeto à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, redigido a seguir. Substitutivo nº 1. Altera a destinação do imóvel de que trata a lei nº 21.355, de 27 de junho de 2014, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, a doar ao município de Oliveira o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O imóvel de que trata a lei nº 21.355, de 2014, passa a destinar-se à construção de um centro de apoio ao produtor, CAP. Parágrafo único. O imóvel a que se refere a este artigo reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados à data de publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no CAP. Artigo 2º. Ficam revogados o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da lei nº 21.355, de 2014. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. O próximo projeto de autoria deste parlamentar, transferimos à presidência o ilustre vice-presidente Zé Reis. Projeto de lei nº 1294, de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia o imóvel que especifica. Autor, o insigne-presidente desta comissão, o deputado Dalmo Ribeiro da Silva. O relator, o deputado Charles Santos. Consulto se o mesmo está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator, o deputado Charles Santos. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei nº 1294, de 2015, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Turvolândia o imóvel com área de 1.071,90 metros quadrados, situado na rua Camilo Gonçalves, Vila do Retiro, naquele município, e registrado sob o número 6.889, a folha 1.189 do livro 3G, no cartório de registro de imóveis do município de São Gonçalo de Sapucaí. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1962, por doação do município de São Gonçalo de Sapucaí, ente do qual Turvolândia fazia parte antes de sua emancipação. No local funcionou um grupo escolar, demolido em 1972, quando a área deixou de ser utilizada para fins educacionais. Em 1985, o Estado celebrou o contrato de comodato com o município de Turvolândia, por prazo indeterminado, para a construção de almoxarifado, garagem, pátio e oficina da Prefeitura Municipal. Cabe ressaltar que, em 2017, a Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nota técnica número 8 de 2016 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se declarou favorável à transferência de domínio pretendida, uma vez que o município já utilizava o imóvel há muitos anos para o desenvolvimento de suas atividades, além do fato de o Estado não possuir interesse na utilização do bem. Em Estado a se manifestar novamente sobre a matéria, o Poder Executivo enviou o ofício 740 de 2019 da Secretaria de Estado de Governo em que esta reitera o pronunciamento exarado em 2017, com base em nota técnica confirmativa encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda. Assim, não há óbice a tramitação da proposição em análise. Porém, apresentamos no final deste parecer a emenda número 1, que dá nova redação ao artigo 1º, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto da cláusula de destinação à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1294, de 2015, com a emenda número 1 a ser redigida. Emenda número 1. Desse é o artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Turvolândia um imóvel com área de 1.071,90 m², situado na rua Camilo Gonçalves de Mello, Vila do Retiro, naquele município registrado sob o número 6.889, no cartório de registro de imóveis da comarca de São Gonçalo do Sapucaí. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o CAPT destina-se a abrigar secretarias da administração municipal e outros órgãos públicos. Este é o parecer, senhor presidente. Coloco em discussão o parecer ou o representado. Os deputados que queiram fazer sua manifestação, o momento oportuno. Como não havendo uso da palavra, coloco em votação o requerimento, o relatório, ora apresentado pelo deputado Charles Santos. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade, devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Dr. Wilson Batista, que é o 2.279, veda a comercialização de suplementos alimentares sem bula e sem aprovação dos órgãos de vigilância sanitária. Relator, deputado Bruno Enger, a quem consultamos estabilitado emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Dr. Wilson Batista, o projeto de lei 2.279, de 2015, veda a comercialização de suplementos alimentares sem bula e sem aprovação dos órgãos de vigilância sanitária em farmácias, farmácias de manipulação, academias de ginástica e assemelhados. O projeto de lei visa obrigar as academias de ginástica, os clubes e os centros esportivos, as farmácias e os estabelecimentos similares a exibirem em suas dependências placas de advertência sobre o uso inadequado de anabolizantes e suplementos alimentares. Primeiramente, cabe ressaltar que o projeto com conteúdo semelhante a este já tramitou nesta casa, qual seja, o projeto de lei nº 1.563, de 2011, que dispunha sobre a obrigatoriedade de academias de ginástica, clubes esportivos e estabelecimentos similares a exibirem placa advertindo sobre as consequências do uso de anabolizantes. Nesta oportunidade, a Comissão de Constituição e Justiça já havia se manifestado pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Seguimos, neste parecer, a mesma linha argumentativa elaborada no parecer que analisou o referido projeto. Em que, pese o nobre objetivo do parlamentar, cumpre ressaltar que já existe, no universo normativo, a Lei nº 16.163, de 2006, que dispõe sobre a matéria, cujo artigo 1º transcrevemos a seguir. Ficam as academias de ginástica, os centros esportivos e os estabelecimentos similares em funcionamento no Estado, obrigados a exibir, em suas dependências, cartaz com advertências sobre as consequências do uso de anabolizantes com os seguintes desejos. O uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, causa lesões nos rins e nos fígados, degrada a atividade cerebral e aumenta o risco de câncer. Em relação à vedação, à comercialização de suplementos alimentares sem bula e sem aprovação dos órgãos de vigilância sanitária, verifica-se que se trata de uma prerrogativa privativa da União nos termos dispostos do inciso 1º do artigo 22 da Constituição da República, que detém a competência para legislar sobre o direito comercial e, nos termos do inciso 8º do mesmo artigo, é competente para legislar sobre o comércio exterior e interestadual. Assim, entendemos que o projeto em análise, na medida em que invade a área reservada à União e não inova o ordenamento jurídico, não pode prosperar nessa Casa. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2.279 de 2015. Perfeitamente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Senhoras deputadas e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto de autoria do deputado Inácio Franco, nº 3.313, que visa alterar a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação à contagem e cobrança do pagamento de monumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e do registro. Deputado Charles Santos, com a palavra, consulte-se, V. Exª. estabilitada e mentira o parecer. Senhor presidente, na verdade, estou baixando em diligência? A fim de que a proposição seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, para que informe esta Casa sobre a viabilidade e o impacto financeiro da medida pretendida com relação à taxa de fiscalização judiciária. Perfeitamente. Muito obrigado. Vamos colocar em votação a proposta do senhor relator em diligência. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovada a diligência e proposta pelo relator. Vamos agora chamar o projeto do deputado Donídeo Bolsas, 3.692, que autoriza o Poder Executivo doar ao município de Coromandel, o imóvel que especifica. Sou relator da matéria e vou, usando também os argumentos regimentais, requerer que seja baixado em diligência para que a Secretaria de Estado e de Governo manifeste quanto à pretensão pretendida no referido projeto. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.919, do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Passos o imóvel que especifica. Sou relator da matéria, estou apto também para emitir o parecer. Trata-se do projeto de lei 3.919, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Passos o imóvel que especifica com a área de 593 metros quadrados situada na praça principal no Largo do Rosário, naquele município registrado sob o número 45926 do livro zero do cartório de registro de imóveis da comarca de Passos. O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1928 por meio de compra da Câmara Municipal de Passos para o funcionamento do Fórum Dr. Wilson Brandão ou Elton Brandão com desenvolvimento social e econômico na região. O Fórum foi transferido para o espaço mais adequado à prestação de serviços jurisdicionais. Assim, em 2008 o Tribunal de Justiça disponibilizou o antigo prédio para que desse nova destinação pública por meio do termo de sessão de uso celebrado entre o Estado e o município de Passos e imóveis que foi destinado ao desenvolvimento de atividades culturais. Assim sendo, estou emitindo o parecer pela constitucionalidade, legalidade do referido projeto com o substitutivo número 1 que ora apresenta. Fica o Poder Executivo a doar ao município de Passos o imóvel com a área de 593 metros quadrados situado na Praça Municipal no Largo do Rosário daquele município. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao capítulo destino à promoção de ações voltadas à arte e à cultura. Artigo 2º. O bem que se trata reverterá o patrimônio do Estado fim do prazo de cinco anos da data da lavatura da escritura pública de doação. Não lhe tiver sido dada a sua destinação. Artigo 3º. O município de Passos deverá registrar escritura de doação do imóvel que se trata no prazo de 180 dias após sua publicação. Este é o nosso parecer, salve melhor juízo. Vamos colocar em votação o parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontro. Aprovado o parecer. Vamos chamar o projeto do deputado Duarte e Bixir, que é de número 4.279, institui o cadastro estadual de pessoa com transtorno de espectro de autismo e da outras providências. Relatora deputada Celise Laviola. Consulte-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Duarte Bechir, a proposição em epígrafe institui o cadastro estadual da pessoa de transtorno do espectro do autismo e da outras providências. O projeto de lei em análise visa instituir o cadastro estadual da pessoa com transtorno do espectro do autismo com o objetivo de se obter do diagnóstico e o registro dos casos existentes no Estado de Minas Gerais, essencial para a formulação e a execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento das pessoas com o transtorno visando a melhoria de seu atendimento especialmente nas áreas da educação e saúde. Para tanto, a proposição delimita no seu artigo segundo o termo pessoa com transtorno do espectro do autismo considerando o disposto na legislação vigente e no seu artigo terceiro determina que o registro da pessoa no cadastro estadual de que trata esta lei será feito mediante a apresentação do laudo de avaliação realizado por uma especialista ou equipe multidisciplinar composta preferencialmente por neurologista psicólogo psiquiatra fonaudiólogo e assistente social. Inicialmente é importante observar que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais de acordo com a lei federal 12.764 de 2012 que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista para isso a matéria de que trata o projeto se insere no domínio de competência legislativa do estado conforme disposto no inciso 14 do artigo 24 da constituição da república segundo o qual compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência a constituição da república também não estabelece reserva de iniciativa legislativa sobre a matéria o que torna legítima a iniciativa parlamentar por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 6 do 4 de 2003 essa comissão deve também se pronunciar a respeito da proposição anexada ao projeto de lei sobre comento todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a ele tendo em vista a semelhança que guarda com a proposição em análise em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.269 2017 esse é o nosso parecer presidente muito bem muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer presidente para discutir perfeito com a deputada para discutir a deputada Ana Paula eu quero aqui fazer um registro saudar o deputado Duarte Bechir pela iniciativa e também a nossa relatora deputada Celise pelo parecer favorável a esse projeto está anexado a ele o projeto 9 de 2019 de minha autoria que prevê também assunto similar que é dar a cada uma dessas pessoas portadoras de TEA a carteira de identificação porque eu considero extremamente importante que esse cadastro funcione que essas pessoas possam ter os seus registros regulamentados a sua identificação ofertada pelo Estado porque isso faz muita diferença no processo de inclusão social dessas pessoas e dessas famílias então saudar e agradecer a deputada Celise pela manifestação positiva e eu tenho certeza que Minas Gerais dá um passo à frente no processo de inclusão de tantos e tantas que precisam desse nosso apoio muito bem continua a discussão encerra-se a discussão senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer chamamos agora o projeto de autoria do deputado Bosco que é o 4.378 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica relatora deputada Ana Paula se queira consulta se vossa excelência estabilitar e mentir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei número 4.338 de 2017 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Vazante o imóvel constituído pela quadra número 1b com área de 856 e 56 metros quadrados situados na rua Santa Luzia no bairro Jardim Mariana 1 naquele município registrado sob o número 5.863 no livro 2 do cartório de registro da comarca de Vazante para transferência de domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação é necessário observar o artigo 18 da constituição mineira e o artigo 17 da lei federal número 8.666 de 1993 que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da constituição da república e institui normas para licitações e contratação da administração pública essas normas exigem no caso de doação autorização legislativa e avaliação prévia além da subordinação ao interesse público devidamente justificado consultada a respeito da doação pretendida a prefeitura municipal de Vazante manifestou seu interesse em adquirir a propriedade do bem com vista às instalações do centro de atenção psicossocial a seu turno a secretaria de estado da casa civil e as relações institucionais enviou nota técnica de número 76 de 2017 da secretaria de estado da fazenda opinando de forma contrária a alienação ao fundamento de que o imóvel elencado na proposição não pertence ao patrimônio do estado segundo informado o bem já é de propriedade do município de Vazante com efeito consta da certidão do registro imobiliário juntado ao processo que o imóvel indicado pertence ao município considerando essas informações não cabe autorização dessa assembleia legislativa para adoção do bem pertencente a terceiro assim da continuidade de tramitação da matéria sobre o comento contraria o ordenamento jurídico vigente em fase do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de número 4.338 de 2017 muito bem obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras e deputados senhores e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 4.797 deputado Cristiano Silveira dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifica e dá outras providências relatora deputada Ana Paula Siqueira consulta se vossa senência estabilitar emitir o parecer sim presidente para este projeto eu quero fazer na verdade um requerimento baixar a diligência ele tem como finalidade a estatualização dos trechos rodoviários que especifique da providência e eu venho requerer que nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade e para o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais para que informe essa casa sobre os impactos financeiros decorrentes da implantação da medida contida no projeto ademais solicita que seja a proposição encaminhada ao município de Serra do Salite Minas Gerais e Carmo do Paranaíba para que informe sobre a existência de lei local que autorize doação ao estado do trecho rodoviário especificado no projeto muito bem obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e deputados senhores e deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado vamos chamar o projeto 5.119 deputado Rogério Correia autoriza o poder executivo a doar ao município de Alfenas o imóvel que especifica deputado José Reis relatou consulta se vossa excelência está habilitada e mentir o parecer é condições senhor presidente com a palavra vossa excelência na condição de deputado que se subscreve é no projeto de lei número 5.119 de 2018 de autoria do deputado Rogério Correia e desarquivado a requerimento da deputada Beatriz Sequeira que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alfenas o imóvel que especifica requer nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição encaminhada ao secretário de estado de governo para que informe a esta casa sobre a situação efetiva do imóvel e se há alguma opção da transferência no domínio pleideada também a prefeitura municipal de Alfenas para que se posicione sobre a doação pretendida esclarecemos ainda que o imóvel pretendido pertence a companhia de armazéns e silos do estado de Minas Gerais Cazenz que é sociedade de economia mista federal por ora é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento pelo relator senhoras deputadas deputados de acordo com a proposta permaneçam como se encontram aprovado temos agora o requerimento da comissão de direitos humanos 5.477 que altera o artigo 6º da lei 1991 de 30 de julho de 2010 relatora deputada Ana Paula Siqueira consulta se vossa excelência está habilitada mentir o parecer sim presidente uma palavra vossa excelência o projeto de lei em tela objetivo acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 6º da lei de número 19.091 de 30 de julho de 2010 para beneficiar pessoas em situação de rua com programas de habitação desenvolvidos por meio do fundo estadual de habitação criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual consoante o previsto no inciso primeiro do artigo 24 da constituição federal que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro analisando o disposto na lei 19.091 de 2010 que se pretende alterar verificamos no artigo segundo que o mencionado fundo tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e a execução de programas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda e tem como beneficiário por exemplo famílias de baixa renda nos termos do artigo 6 do inciso primeiro da mesma lei a questão que envolve a estruturação do fundo esbarra no princípio do equilíbrio orçamentário de iniciativa legislativa privativa do governador do estado posto que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação dos recursos em programas administrativos são atribuições típicas do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo ocorre que no caso em questão o projeto não altera a estrutura e a composição do fundo nem amplia as hipóteses de alocação dos seus recursos pois apenas explicita uma das ações do fundo já prevista em lei qual seja da suporte financeiro para a implantação e a execução de programas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda mais especificamente a população em situação de rua em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 5.477 de 2018 muito bem muito obrigado vossa excelência em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto número 22 deputado Noraldino júnior torna obrigatória a exibição de filme publicitário sobre a importância da utilização racional da água e sua reutilização no cinema do estado relatora deputada Ana Paula Siqueira consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer presidente especificamente esse projeto eu preciso de um pouco mais de prazo para concluir as análises perfeitamente é regimental vamos chamar agora o projeto 122 do deputado Noraldino júnior que cria o conselho de combate a hepatites virais com a relatora deputada Cirise Laviola consulte-se vossa excelência estabilitada a emitir o parecer sim presidente uma palavra vossa excelência a proposição em análise visa criar o conselho estadual de combate a hepatites virais síndrome de deficiência adquirida AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis órgão colegiado de caráter consultivo deliberativo e propositivo integrante da estrutura orgânica da secretaria de estado de saúde uma vez expostos os pontos principais do projeto passamos a analisar sua compatibilidade com as disposições constitucionais pertinentes no exercício do juízo preventivo de constitucionalidade em que pese a nobre intenção do autor há obstáculos jurídicos e constitucionais para a tramitação desta proposição na casa a carta mineira seguindo as diretrizes da constituição da república enumera no artigo 66 inciso 3 as matérias de iniciativa privativa do governador do estado as quais constituem desdobramentos do princípio da separação dos poderes assim cabe a essa autoridade política e apenas a ela a criação ou a extinção de órgão e entidades da administração direta e indireta do poder executivo o que abarca a organização e a estruturação de secretarias de estado órgãos colegiados órgãos autônomos e entidades autárquicas e fundacionais entretanto considerando a relevância da temática para a saúde pública apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer que realiza as adequações técnicas a fim de contornar os obstáculos jurídicos da proposta original do projeto de lei o conteúdo da proposição visa com efeito a proteção da saúde que é matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 12 e 15 do artigo 24 da constituição federal não há nesse campo óbvio para a tramitação do projeto de lei 122-2019 nesta casa considerando o texto do substitutivo número 1 a seguir apresentado em face dos argumentos expedidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 122-2019 na forma do substitutivo número 1 que passo a apresentar substitutivo número 1 acrescento o artigo 7º a lei 14.582-2019 de 17 de janeiro de 2003 que proíbe a discriminação contra o portador do vírus de imunodeficiência humana HIV e a pessoa com síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS nos órgãos e entidades de administração direta e indireta do estado e das outras providências a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentada a lei 14.582-2017 de janeiro de 2003 o seguinte artigo 7º a a implementação e a coordenação no estado da política de combate à síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS de hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis serão realizadas por uma equipe interdisciplinar garantindo-se sempre que possível a participação de representantes da sociedade civil na forma de regulamento parágrafo único a equipe de que trata o caput desse artigo poderá propor políticas que promovam o combate e a propagação dessas doenças a redução do número de casos a ampliação de políticas de prevenção e conscientização a serem realizadas através de seminários debates e palestras além de outros meios de divulgação midiática estendendo esse processo de participação social a toda população do estado artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer iniciar-se a discussão senhoras deputadas deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado de autoria do deputado João Leite temos agora o projeto 146 que altera a lei 17785 de 23 de setembro de 2008 que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção nos espaços de uso público relatora deputada Celise da Viola consulte-se estabilidadamente em o parecer em condições presidente uma palavra vossa excelência a proposição altera a lei 17.785 de 2008 que estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público no estado o projeto sob análise reproduz o substitutivo número 2 foi apresentado pela comissão de direitos da pessoa com deficiência ao projeto de lei 1145 de 2015 que está pronto para a ordem do dia no plenário em relação ao mencionado substitutivo cumpre-nos ressaltar que a comissão de fiscalização financeira e orçamentária ao se debruçar sobre o projeto em 2017 entendeu que a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência em sua análise considerou o projeto meritório e ressaltou que todo equipamento de uso comum para a prática de atividades físicas ou recreativas deve ser projetado em conformidade com os princípios do desenho universal de forma a possibilitar o seu uso com conforto segurança e eficácia por pessoas com diferentes biotipos e condições físicas cognitivas e sensoriais do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar verificamos que o projeto de forma original cria despesas para o estado uma vez que prevê a transferência de recursos inclusive os provenientes do ICMS solidário para a construção de academias ao ar livre e de parques de diversão adaptados para as pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção por concordarmos com o posicionamento adotado na ocasião pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária especialmente no que diz respeito a violação da lei de responsabilidade fiscal sugerimos ao final o substitutivo número 1 aprovado por essa comissão quando analisou o projeto de lei número 1145 de 2015 em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 146 de 2019 na forma do substitutivo número 1 que passo a relatar substitutivo número 1 acrescenta-se ao inciso segundo da lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o artigo segundo da lei 13.799 de 21 de dezembro de 2000 fica crescido do segundo inciso sexto artigo segundo inciso sexto o incentivo à prática de atividades físicas pelas pessoas com deficiência nos espaços de uso público artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa senhora vamos colocar em votação em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 480 do deputado betão dispõe sobre a proibição de exigência do depósito para internação nos hospitais da rede privada do estado relatora deputada da Ana Ana Paula Siqueira consulte se vossa excelência está habilitada mentira o parecer sim presidente comparava vossa excelência o projeto o projeto de lei estudo pretende tornar obrigatória a instalação de placas nos hospitais da rede privada do estado de Minas Gerais indicando a proibição de exigência de depósitos de qualquer natureza para possibilitar a internação de doentes em situações de urgência e emergência segundo o autor na justificação que acompanha a proposta apesar de a proibição do depósito que trata essa proposição já está regulamentada há alguns hospitais do estado que vem descumprindo especialmente por meio da exigência de cheque calçal para ele essa postura constrange os consumidores que procuram atendimento hospitalar na rede conveniada com seu plano de saúde vislumbramos que a proposição cuida de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública pelos seus órgãos e pelas prestadoras de serviços públicos democratizando as informações de interesse da sociedade prestando conta de seus atos e dando efetividade às ações administrativas não há como negar a necessidade dos órgãos entes públicos ou entes que recebem recursos públicos divulgarem seus planos atos e contas como forma de dar efetividade ao princípio da publicidade e da impessoalidade entendemos que a medida proposta no projeto em tela promove o princípio da publicidade corolário do estado democrático de direito princípio constitucional norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam a ordem constitucional instaurada em 1988 valorizou sobremaneiro o acesso a informação e a transparência a medida pretendida no projeto portanto está em consonância com a constituição da república conferindo densidade normativa ao direito à informação e ao princípio da publicidade apresentamos apenas para aprimoramento o substitutivo número 1 ao final do parecer a fim de incluir a exigência de instalação de placas indicando a proibição de exigências de depósitos de qualquer natureza para possibilitar internamente de doentes em situação de emergência e emergência na lei de número 14.790 de 19 de outubro de 2003 que proíbe em situação de urgência e emergência a exigência de depósito prévio para internação para internamento em hospital de rede privada e da outras providências conclusão em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 480 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo 2 a lei de número 14.790 de 12 de outubro de 2003 que proíbe em situação de urgência e emergência a exigência de depósito prévio para internamento em hospital da rede privada e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado a lei 14.790 de 20 de outubro de 2003 o seguinte artigo 2 a artigo 2 a ficam os hospitais da rede privada do estado obrigados a fixar em locais visíveis ao público placas informando sobre a proibição de exigência de depósito prévio de qualquer natureza como condição para atendimento de emergência e urgência artigo 2 essa lei entre vigor na data de sua publicação esse é o meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão senhor presidente perfeitamente uma palavra vossa excelência para discutir não me resta dúvida senhor presidente que de fato a proposição trata sobre o dever de informar o princípio de transparência norma contida no código de defesa do consumidor e da efetividade a disposições já contidas na legislação federal que tratam sobre essa proibição mas me preocupo um pouco na questão da técnica legislativa que fala-se em obrigatoriedade de instalação de placas mas não se fala sobre o tamanho delas e fala-se sobre o local visível mas não se determina qual seria esse local e o principal não se diz absolutamente nada sobre a quem caberia a fiscalização e qual seria a punição em caso de descumprimento por uma questão jurídica a gente tem que normas que não prevêem sanção pouco mais são do que conselhos qualificados boas recomendações então me preocupa que da maneira como está feita a redação do projeto ele possa ser uma norma absolutamente inócua que os hospitais poderão descumprir sem risco nenhum de serem fiscalizados porque não há um órgão competente para fiscalização mas principalmente sem risco de qualquer forma de sanção em caso de descumprimento eu faria a sugestão de que mantivéssemos o disposto no artigo 2º da proposição original que falava sobre a punição em caso de descumprimento e que não sei se a gente ou se a comissão de mérito que tratasse de estabelecer se a definição do tamanho da placa e do local de fixação vai ser disposta depois pelo poder executivo em regulamento e já prevê isso na norma ou se a comissão de mérito ou a gente vai entrar no mérito da questão e tratar sobre o tamanho da placa e o local em que ela deve ser fixada apenas para que não se corra o risco de ser uma norma inócua por ausência de previsão de consequências para quem a descumpre Muito obrigado Vossa Excelência Eu também gostaria de discutir manifestando que esse projeto 14.470 é de nossa autoria em 2003 após longo debate aqui na nossa comissão nós participamos ativamente aliás fizemos até um convite para a Federação participar aqui com todos os hospitais batalhando discutindo porque nós sabemos proibir um depósito prévio é muito realmente complicado mas nós discutimos aprimoramos a lei e foi em vão nós conseguimos a sua aprovação falta-se um pouco de fiscalização naquele momento da exigência do pagamento e as pessoas que reclamavam nós colocávamos bem no quichê na entrada do hospital é proibido receber inclusive pagamento prévio lei número tal e tivemos avanço então seja como for prestamos essa contribuição àqueles beneficiários aos pacientes que precisavam ter naquele momento a prestação do hospital quero agora manifestar também o enriquecimento desse projeto em cima da nossa lei com certeza visa garantir direito a todas as pessoas que irão utilizar os serviços médicos do Aravante quero agradecer muito e manifestar a nossa satisfação também da autoria do nosso projeto continua em discussão senhor presidente apenas para que a gente tenha um pouco mais de tempo e possibilidade de discussão dessa questão especialmente da previsão de uma punição para caso de descumprimento eu vou pedir vista com compromisso de trazê-lo de volta já na próxima reunião nossa como sugestão de aprimoramento que a gente possa ter essa previsão já no corpo do substitutivo que saia da nossa comissão perfeitamente eu agradeço vossa excelência por esta iniciativa está inclusive com vista vossa excelência o parecer vamos chamar o projeto 516 de autoria do coronel Henrique que fica instituído o polo moveleiro de Ubar relatora deputada Silice Laviola relatora da matéria que em consulta estabilitada emitiu o parecer sim presidente perfeitamente a proposição sobre comenta tem a propósito de instituir o polo moveleiro de Ubar e região composto pelos municípios de Astor Fudutras Divinés Edores do Turvo Guarani Guidoval Guiricema Mercês Piraúba Rio Pomba Rodeiro São Geraldo Senador Firmino Silverânia Tabuleiro Tocantins Ubar e Visconde do Rio Branco sendo o Bá o município 7 em primeiro lugar é necessário ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo 3º prevê como objetivo fundamental da República Brasileira entre outros garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais a Constituição do Estado por sua vez prevê em seu artigo 2º inciso 4º como objetivo prioritário do Estado promover a regionalização da ação administrativa em busca do equilíbrio no desenvolvimento das coletividades o artigo 41 determina que o Estado articulará regionalmente a ação administrativa com o objetivo de integrar o planejamento a organização e a execução de funções públicas de interesse comum em área de intensa urbanização contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante a execução articulada de planos programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social e assistir os municípios de escassas condições de repulsão socioeconômica situados na região para que se integrem no processo de desenvolvimento quanto a competência para tratar da matéria esclarecemos que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do município conforme se infere no disposto no artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhe dejam vedadas por essa Constituição assim basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios seguramente que a matéria refoja o domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual como é o caso da criação de um polo moveleiro nesse caso está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição assim como de suas implicações na prática será feita em momento oportuno pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 516 2019 com as emendas número 1 e 2 a seguir apresentadas emenda número 1 desse é o parágrafo único do artigo primeiro a seguinte redação integram o polo de que trata o capte dos municípios de Astolfuduta Cataguases Divinésia Dona Eusébia Dores do Turvo Goianá Guarani Guidoval Guiricema Mercês Piraúba Rio Novo Rio Pomba Rodeiro São Geraldo Senador Firmino Silverânia Tabuleiro Tocantins Ubá e Visconde de Rio Branco entre os quais Ubá é o município sede emenda número 2 desse é o artigo segundo a seguinte redação fica reconhecido como de relevante interesse social histórico e cultural do estado o polo moveleiro de Ubá e região esse é o nosso parecer presidente muito bem muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão as deputadas deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto número 600 deputado Peitinho Araújo obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicar ao cliente no ato da reserva os preços das diárias serviços inclusos e taxas adicionais relator deputado Bruno Enger consulte-se vossa excelência estabilitar a mentir o parecer estabilitar com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei em epígrafe obriga hotéis e demais meios de hospedagem a comunicarem ao cliente no ato da reserva os preços das diárias serviços inclusos e taxas adicionais relacionados aos serviços e produtos oferecidos no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há óbvia tramitação da proposição o projeto em questão disciplina tema afeta comercialização e o consumo matéria de competência concorrente entre os estados distrito federal e a união nos termos do artigo 24 inciso 5 da constituição da república é importante registrar neste caso a atuação legislativa do estado está condicionada aos limites estabelecidos pelos parágrafos primeiros e segundos do artigo 24 da constituição da república cabendo a união instituir normas gerais e aos demais entes federados exercer competência complementar a estratégia utilizada pelos fornecedores em não alertar ou advertir quanto aos serviços não incluídos na diária frustra não só a confiança do consumidor como também seu direito em obter legítimas informações acerca do serviço as quais devem ser claras e corretas conforme preconiza o código de defesa do consumidor no caso específico da rede hoteleira temos regulamento geral dos meios de hospedagem que foi aprovado pelo instituto brasileiro de turismo em bratura em 2002 essa norma também regulamenta os padrões mínimos e requisitos para o funcionamento do negócio como questões referentes à segurança determinação de preços propagandas do empreendimento etc além disso prevê que todos os serviços prestados e cobrados devem ter seu preço previamente divulgado e informado em impressos e outros meios de divulgação de fácil acesso ao hóspede é importante destacar que matéria semelhante à proposta transformou-se em norma jurídica no estado do Paraná na lei 19.060 de 27 de junho de 2017 dessa forma cabe ao estado no uso da competência legisfeirante suplementar instituição de obrigação semelhante para os hotéis estabelecimentos similares neles situados razão pela qual propomos o substitutivo número 1 de forma a garantir ao consumidor o direito à informação prévia dos serviços e produtos inclusos no valor da diária e em caso de omissão vedar a cobrança de valores adicionais pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 602 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 obriga os hotéis e estabelecimentos similares situados no estado a informar ao consumidor no ato da reserva os valores de diárias taxas serviços e produtos e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro os hotéis e estabelecimentos similares situados no estado ficam obrigados a informar o consumidor no ato da reserva presencial por telefone ou por meio da internet o valor de suas diárias e das taxas a elas relacionadas os hotéis e estabelecimentos similares que oferecem serviços ou produtos incluídos no valor da diária ficam obrigados a informar ao consumidor a relação dos serviços ou produtos não incluídos com seus respectivos valores vedados a cobrança de valor adicional não informado previamente ao consumidor o descumprimento dessa lei sujeitará o infrator no que couber as sanções previstas no artigo 56 da lei federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 Código de Defesa do Consumidor esta lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar o projeto da deputada Ione Pinheiro que declara patrimônio histórico artístico e cultural do estado o modo da feitura dos tapetes ornamentais da festa de corpus christi nos municípios mineiros relator deputado charles santos consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe declara patrimônio histórico artístico e cultural do estado o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa corpus christi dos municípios mineiros e da outra outras providências a proposição em análise declara como patrimônio histórico artístico e cultural do estado o modo de feitura dos tapetes ornamentais da festa corpus christi dos municípios mineiros o artigo segundo da proposição atribui ao poder executivo o dever de adotar as medidas cabíveis para o registro cultural do bem de que trata esta lei no livro de tombos nos decretos nos termos do decreto 42.505 de 15 de abril de 2002 de acordo com a justificação a confecção de tapetes de rua é uma magnífica manifestação de arte popular que tem como origem a comemoração do corpus christi utilizando diversos tipos de materiais como serragem colorida borra de café farinha areia e alguns pequenos acessórios como tampinhas de garrafas flores e folhas as pessoas montam com grande arte um tapete pelas ruas com dizeres e figuras relativas ao assunto no que se refere a competência para legislar sobre o tema julgamos que o estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24 inciso 7 da constituição da república o qual estabelece que a união aos estados e ao distrito federal compete legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico em sede de legislação concorrente não havendo norma geral em âmbito federal o estado possui capacidade legislativa plena assim em vista das referidas disposições constitucionais consideramos que o poder legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no estado essa é pois a razão pela qual apresentamos ao final o substitutivo número 1 a proposição o substitutivo reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual de acordo com a terminologia que vem sendo adotado em projetos semelhantes como os projetos de lei números 5.130 barra 2018 5.278 barra 2018 5.559 de 2019 e 2.732 de 2015 feita essas considerações jurídicas esclarecemos que não compete a esta casa a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 695 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado o substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer dos tapetes ornamentais nas festas de corpos cristos em minas gerais e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado o modo de fazer dos tapetes ornamentais nas festas de corpos cristos em minas gerais artigo 2 o modo de fazer de que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação deixa eu parecer presidente muito bem muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado o parecer vamos chamar o projeto de autoria do deputado creitinho azevedo que ao projeto 781 dispõe sobre a divulgação em delegacia de polícia o direito de ressarcimento do IPVA vítimas de roubo relatora deputada Celise Laviola consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer em condições sim senhor presidente com a palavra vossa excelência a proposição em análise estabelece em síntese que as delegacias de polícia responsáveis pelo registro dos boletins de ocorrência nas hipóteses de furto ou roubo de veículos automotor terrestre deverão afixar placas que explicite os direitos dos contribuintes quanto ao crédito tributário relativo ao IPVA pago na verdade a proposição em contamento tem o propósito de divulgar o conteúdo do artigo terceiro parágrafo sexto da lei estadual número 14.937 de 23 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências o preceito legal a que se pretende assegurar ampla divulgação garante ao proprietário de veículo automotor terrestre objeto de furto ou roubo o ressarcimento do IPVA pago proporcionalmente ao período em que a data do crime e a data da devolução do bem ao proprietário ao nosso ver não se trata pura e simplesmente de reprodução da legislação estadual atinente à matéria e sim de disposição que assegura o direito à informação é ser disso que a publicidade do ato legislativo por si só não é suficiente para o conhecimento geral da lei nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet o que é uma realidade incontestável no Brasil fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais no entanto para aprimorar a redação do projeto de acordo com a técnica legislativa bem como para deixar a cargo de regulamento a disciplina do formato a disciplina do formato de divulgação da informação apresentamos ao final o substitutivo número 1 com o intuito de dar maior efetividade à norma incluímos previsão de sanções compatíveis com a política de proteção do consumidor conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 781 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícias estaduais do direito do contribuinte proprietário de veículo automotor objeto de roubo ou furto ao ressarcimento proporcional do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 as delegacias de polícias estaduais responsáveis pelo registro dos boletins de ocorrência de roubo ou furto de veículo automotor ficam obrigadas a fixar nos termos de regulamento em área de fácil visualização próxima ao local do registro dos boletins de ocorrência cartaz informando que o direito do contribuinte proprietário do veículo automotor objeto de furto ou roubo ao ressarcimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA pago proporcionalmente ao período entre a data do crime e a data da devolução do bem ao proprietário conforme previsto no parágrafo 6 do artigo 3º da lei 14.937 de 23 de dezembro de 2003 parágrafo único o conteúdo o conteúdo do cartaz a que se refere o CAPT estará também disponível no site do departamento de trânsito do estado de minas gerais detran-mg artigo 2º a fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e defesa do consumidor artigo 3º o descumprimento do disposto penesta lei sujeito infrator no que couber as penas previstas no artigo 56 da lei federal 8.078 de 11 de setembro de 1990 artigo 4º essa lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu solicito vista perfeitamente vista regimental ilustre deputado Guilherme vamos chamar agora o projeto de autoria do deputado Cleitinho Azevedo dispõe sobre obrigatoriedade de aquisição no mínimo de 30% de produtos orgânicos relator deputado Bruno Enger com a palavra para emitir o parecer de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em um percentual mínimo de 30% de produtos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação fornecida aos pacientes nos hospitais da rede pública estadual em Minas Gerais a proposição obriga os hospitais da rede pública estadual a incluir um percentual mínimo de 30% de produtos orgânicos de base agroecológica alimentação fornecida aos pacientes o que se dará de forma gradual nos termos do artigo segundo inicialmente apreciaremos a proposição quanto à imposição da obrigação aos hospitais da rede pública diante das pretensões do projeto vê-se primeiramente que ele cria obrigação para o poder executivo ferindo o princípio da separação de poderes consagrado em nossa constituição federal como princípio fundamental da república federativa do Brasil impende esclarecer que a elaboração e a execução de programas ou planos de governo são atividades eminentemente administrativas que não demandam por via de regra previsão legal é importante ressaltar que o poder legislativo pode e deve atuar na discussão das políticas públicas programas e outros projetos de cunho administrativo a serem implantados em nosso estado entretanto o momento jurídico político próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do estado dá-se quando dá apreciação discussão e modificação da lei orçamentária anual ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desse tipo de programas e projetos podem ser apresentadas pelos deputados estaduais não menos importante é lembrar que as rúbricas orçamentárias dos diversos órgãos administrativos do estado encontram-se totalmente comprometidas com programas e projetos prioritários já definidos na lei do orçamento custear novas ações com as mesmas rúbricas é prejudicar ou mesmo inviabilizar medidas priorizadas e já em fase final de implementação do exercício financeiro nesse passo convém lembrar que o projeto cria despesas para o poder executivo sem previsão orçamentária contrariando o artigo 161 da constituição do estado que prevê que é vedado início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual corroborando o entendimento aqui apresentado trazemos a jurisprudência do tribunal de justiça de minas gerais a lei de iniciativa do poder legislativo municipal que obriga o executivo a publicar na internet informações sobre as atividades da administração resulta em violação do princípio da separação dos poderes previsto no artigo segundo da carta magna e nos artigos sexto e 173 da constituição estadual pois estabelece subordinação hierárquica de um poder a outro compete privativamente ao poder executivo a iniciativa de lei que estabeleça o acréscimo de gastos não previstos no orçamento em tocante a matéria cumpre a elucidar que com o advento da lei de responsabilidade fiscal que visa entre outros objetivos a ação planejada e transparente da administração pública e a prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas o momento exige reflexão sobre o papel da peça orçamentária como instrumento de planejamento das ações do governo não se criando despesas que não serão cumpridas pela falta de receita própria em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 782 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas e deputados com o parecer permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto do deputado Marília Campos projeto 794 que acrescenta o parágrafo no artigo 1º da lei 16 de 999 de 3 de agosto relatora deputada Ana Paula Siqueira consulta-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim presidente uma palavra vossa excelência o artigo 1º do projeto acrescenta um parágrafo 5º ao artigo 1º da lei de número 16.299 de 2006 que estabelece normas para comercialização de vexário próprio da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiros militar e demais órgãos de segurança pública do estado a fim de obrigar a adoção da flexão de gênero na identificação dos uniformes e instrumentos de trabalho nos cargos e funções de profissionais de segurança pública segundo a autora a proposição é relevante uma vez que além de adaptar o vestuário próprio dos órgãos de segurança pública do estado as necessidades do grupo feminino garante a identificação de gênero dos cargos e funções nos uniformes e outros instrumentos de trabalho para as profissionais da área de segurança pública de fato a proposição busca dar concretude ao princípio constitucional da isonomia do ponto de vista jurídico constitucional não vislumbramos óbvio-se a tramitação do projeto no que se refere a competência legislativa para a disciplina da matéria o estado está habilitado a exercê-la com fundamento no artigo 25 da constituição da república que consagra o princípio autônomo ademais não existe no caso na norma instituidora de reserva a iniciativa impedir que o legislador defrague o processo legislativo sobre a matéria no entanto a proposição merece um pequeno reparo o artigo segundo do artigo primeiro da lei de número 16 299 de 2006 prevê que o vestuário a que se refere esse artigo terá confecção diferenciada para homens e mulheres considera-se vestuário os efeitos de mencionada lei o uniforme a farda o distintivo a insígna o emblema o cap o gorro e o braçal artigo primeiro parágrafo primeiro a lei que se pretende alterar já adota no artigo segundo do seu artigo primeiro linha de pensamento bem semelhante a que se adota o projeto todavia é relevante impor a identificação de gênero em uniforme e quando cabível nos demais instrumentos usados pelo profissional de segurança pública razão porque apresentamos ao final um substitutivo de projeto de lei com um condão de deixar bem clara a intenção que nele está contida conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei 794 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 acrescenta parágrafo quinto ao artigo primeiro da lei 16.299 de 3 de agosto de 2006 que estabelece normas para comercialização de vexário próprio da polícia militar da polícia civil do corpo de bombeiros militar e demais órgãos de segurança pública do estado a assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo primeiro o artigo primeiro da lei 16.299 de 3 de agosto de 2006 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo quinto parágrafo quinto adotar-se-á quando cabível flexão flexão de gênero na identificação dos uniformes e demais instrumentos de trabalho dos servidores a que se refere o caput artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é meu relatório muito obrigado vossa excelência em discussão sobre a mesa proposta de emenda dos ilustres deputados guilherme e bruno que receberam o número 1 gostaria de pedir aos deputados deputado guilherme a leitura da emenda para que a relatora tome conhecimento do conteúdo perfeitamente senhor presidente agradeço o teor da emenda apenas para esclarecer ele retira a obrigatoriedade da flexão e faz com que seja uma autorização dada aos policiais que utilizarão esse equipamento então em exatos teores é dessa seguinte redação o artigo primeiro artigo primeiro o artigo primeiro da lei número 16.299 de 3 de agosto de 2006 passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo quinto parágrafo quinto fica autorizada a flexão de gênero na identificação dos uniformes e instrumentos de trabalho nos cargos e funções profissionais de segurança pública senhor presidente perfeitamente só para para esclarecer eu assinei essa emenda junto com o Guilherme eu até conversei com a relatora sobre o projeto e eu acho inclusive que o substitutivo melhora o projeto original quando ele fala quando cabível ele deixa um pouco menos rígido mas ainda assim eu acho que a questão do quando cabível é muito subjetivo porque quem que vai definir se é cabível ou não por mais que seja um avanço eu acho que não sana completamente o problema eu acho que quem tem que definir a nomenclatura que cada instituição vai utilizar é a própria instituição de segurança pública eu confesso que quando eu li a proposta original vestuário próprio da polícia militar polícia civil e corpo de bombeiros eu até falei com a deputada Ana Paula mas a polícia militar usa abreviatura e as patentes militares elas não tem gênero feminino não existe caba não existe soldada não existe coronela então era algo que não não fazia sentido eu acho que cada instituição deveria ter essa autonomia até para a gente também não interferir no poder executivo que querendo ou não a estrutura do poder executivo a emenda é para deixar o projeto de lei com caráter autorizativo e aí cada instituição pode optar por fazer uso ou não da flexão de gênero onde achar que é necessário muito obrigado vossa excelência com a palavra relatora para ver se recepciona ou desculpa perdão deputado Selize me perdoe com a palavra deputado Selize eu gostaria só de ponderar com relação primeiro eu gostaria de cumprimentar a deputada Ana Paula pela forma como ela reajustou o projeto porque realmente isso é uma questão muito polêmica Bruno e Guilherme que a gente enfrenta eu estou aqui com meus dois dispositivos de identificação em todos os dois está escrito deputada porque era um constrangimento muito grande porque antes aqui na assembleia não tinha isso não vinha deputado fulano e às vezes quando eu vou ler um parecer aqui na casa eu aproveito até para destacar esse assunto parece que já é feito automático e aí vem lá o deputado quando eu sou uma deputada é uma questão assim só de às vezes um constrangimento que existe agora é claro que tem que respeitar e a Ana Paula corrigiu esse fato eu acho que ele não pode ser realmente genérico tem que corrigir quando a flexibilidade é exigida na língua portuguesa e por isso só quando cabível é claro que tem flexões que não existem eu particularmente quando fui presidente da comissão de educação eu usei o termo presidente porque eu acho que como dentro da nossa gramática eu não entendo que haja essa flexibilidade e portanto é importante que conste isso mas eu acho que a instituição decidir isso pode criar um certo constrangimento para nós mulheres eu acho que a abreviatura tem que continuar sendo usada esses detalhes são importantes mas nós nos deparamos com um detalhe há pouco tempo em uma visita que nós fizemos a uma delegacia das mulheres em que a delegada no uniforme dela estava escrito delegado e isso cria assim a gente fica de uma certa forma um pouco fora do nosso contexto assim a nossa posição de mulher que assumiu o cargo eu por exemplo fui eleita elas são concursadas para aquela questão a gente fica de uma certa forma isso gera uma impressão de que a gente está sendo um pouco diminuída ali nesse contexto geral então eu acho importante que nós tenhamos sim a condição a exigência de que a gramática tenha essa flexibilidade porque a gente também não pode em tudo querer generalizar e eu não sou a favor disso eu acho que coronel é coronel independente de ser mulher ou homem presidente é presidente independente de ser mulher ou homem essa é a minha posição pessoal agora quando existe a clara flexibilidade eu acho que a adoção dela não cria mal nenhum pelo contrário nos dá como mulher uma condição mais tranquila de trabalho uma segurança maior uma espécie até de respeito conosco quando assumimos uma certa posição então só nesse sentido que eu gostaria de parabenizar a Ana Paula e dizer ao Bruno e ao Guilherme assim que a modificação dela meu ver já seria suficiente nesse sentido eu entendo a questão da emenda eu acho que a gente tem que ter cuidado sim a demasia não deve acontecer eu acho que nós mulheres temos que entender que nós temos que ter os nossos direitos mas não ultrapassar os direitos em cima dos direitos do outro seja do homem ou de quem for eu acho que nós temos que preservar os nossos direitos e não entrar dentro dos outros direitos enfrentar dizer que os nossos são maiores do que os outros eu não concordo com isso eu acho que temos que ser iguais mas é exatamente esse constrangimento que nos causa é que eu gostaria de defender que quando caber quando a flexão gramatical permitir a gente tenha essa possibilidade que a gente possa fazer essa opção e não a instituição em si só por uma preservação assim da da nossa apresentação né pra que a gente seja apresentado essa questão da deputada mesmo vir no nosso distintivo o o termo como deputada eu acho que foi um avanço pra gente e foi importante pra nossa colocação a gente ser recebida como uma deputada na mesma postura que um deputado é recebido né então é só uma questão mesmo aí de identificação feminina no poder é só mostrar mesmo que nós também temos condição de exercer o poder e quando o alcançamos né merecemos ter essa distinção eu acho que é só isso Bruno acho que não ultrapassa assim as questões institucionais deliberações onde é usado a abreviatura eu não acho que tem que usar o nome por extenso nada disso né então com essa mudança da deputada Ana Paula eu acho que talvez a gente alcançasse isso peço aos colegas até que reconsiderem aí o pensamento com relação a essa emenda se for possível muito obrigada senhor presidente obrigado vossa silência com a palavra o deputado Guilherme os debates que se seguiram a apresentação da emenda deixam bem claro que a própria emenda necessitaria caso a gente avance na redação dela na incorporação dela ao texto de aprimoramentos porque o que o deputado Bruno buscava com o texto é diferente do que eu buscava com o texto sobre a visão do deputado Bruno seria uma questão da instituição autorizar ou não a flexão de gênero eu já enxergo que a pessoa que vestirá o uniforme seja dada a escolha a autorização se ela desejará flexionar ou não o gênero fica autorizada que eu buscava na redação era fica autorizada a decisão por quem utilizará esse uniforme se deseja uniforme com ou sem flexão de gênero e não a instituição poder vedar isso ao indivíduo é só para que a gente não impusesse uma obrigação no caso as oficiais as praças soldados para que elas adotassem uma flexão que porventura elas não desejassem mas ficaria a escolha a cargo delas então ainda que avancemos no debate da emenda eu acho que seria interessante a gente aprimorar o texto para que ficasse claro a quem caberia essa autorização o fica autorizado e seria se cabe a instituição autorizar que seus quadros façam a flexão de gênero ou se estamos dando um direito individual a cada um que veste o uniforme que opte pela flexão de gênero então só para esclarecer esse alcance da emenda quanto ao substitutivo proposto pelo ilustre relator eu achei de excelente qualidade a questão do respeito à gramática do respeito à nossa língua então sobre a minha visão é só para que não criemos uma obrigação de flexão de gênero para quem não a deseja mas que respeitemos os direitos daquelas pessoas que desejam de fazerem isso em seus próprios uniformes quando obviamente a nossa língua assim o permita mantenho ainda para discussão a emenda mas fazendo esse esclarecimento que talvez torne necessário que a gente aprimore o texto dela caso avancemos nas discussões caso ela venha a ser incorporada ao projeto presidente deputado Bruno por favor senhor presidente só para para dialogar com a deputada Celise que eu entendo perfeitamente o raciocínio dela inclusive sou admirador da maneira responsável com a qual ela age nessa casa sempre buscando a luta pelo direito a luta pelo espaço mas sem exagero sem esperança sempre uma coisa muito racional a minha preocupação além da questão constitucional isso é claro pode ser discutido no mérito de nós estarmos interferindo na autonomia de órgãos do poder executivo que são as as forças de segurança pública porque tem situações por exemplo o caso da delegada se usa o termo delegada e não tem problema nenhum estar no uniforme eu acho que pode estar no uniforme no distintivo acho que inclusive o próprio doutor Wagner diretor de polícia civil pode até fazer uma portaria e mudar isso daí eu acho que até seria mais adequado do que uma lei não que isso impeça a lei de tramitar mas tem coisas que são tradicionais por exemplo nas corporações militares não se usa flexão de gênero eu acho que até por um sentimento de igualdade porque aquele posto independe de ser homem ou mulher se você está num batalhão e você está comandado por um capitão pode ser a capitão ou o capitão e eu uso capitão porque capitão é uma palavra que existe no português existe capitã de time de futebol feminino por aí vai mas na PM se usa o termo capitão independente de ser homem ou mulher e aquela é uma liderança e você acredita ninguém vai desrespeitar as capitão porque senão você toma ferro então é uma preocupação justamente do resguardo as tradições de cada instituição e por isso essa preocupação por isso que eu acho que deveria passar sim pelo comando da polícia militar do corpo de bombeiros de todas as instituições para avaliar onde cabe onde não cabe por isso a minha preocupação mas de maneira nenhuma cercear até o direito da delegada de se identificar como tal assim como as deputadas nos fazem e assim por diante Presidente Muito bem com a palavra a deputada Ana Paula Quero agradecer aqui as ponderações da deputada Celise que também conseguiu traduzir o nosso espírito quando a gente faz a leitura a análise desse projeto a intenção também da deputada Marília Campos ao apresentar agradecer também ao deputado Guilherme que já fez a ponderação de fato a emenda ela ela tem questões a serem analisadas ela traz uma duplicidade de interpretação e eu sou contrária à apresentação da emenda eu acho que a proposta contida aqui no substitutivo ela já traz essa abrangência eu discordo deputado Bruno de conservar essas tradições porque é justamente a conservação dessas tradições que reduz cada vez mais a participação da mulher nos seus espaços de direito nos espaços que ela alcança se não fosse por muita luta por muita discussão talvez até hoje nós não tivéssemos aqui no nosso PIN a palavra deputada por se conservar a tradição de só ter nesse espaço da política homens então não era uma questão de conservar tradições é uma questão que nós temos que definir e é possível se definir aplicando quando cabível a flexão de gênero não é uma não é de escolha de cada servidor Guilherme eu acho que não é a servidora que vai definir se ela quer ou não é do sexo feminino ela tem a flexão a ser aplicada se cabível então eu quero manifestar aqui contrário à emenda dizendo que o substitutivo ele faz essa abrangência sem prejuízo ao projeto sem prejuízo à análise e gostaria que a gente pudesse seguir e peço apoio aos meus demais colegas deputados nesse sentido deputado apenas como provocação não custa para dizerem que o projeto na forma que se encontra é transfóbico porque vai obrigar o uso de flexão por pessoas que talvez não a desejem isso é uma discussão de mérito acho que a gente pode levar essa discussão para a comissão competente para discutir seu presidente perfeitamente eu acho que pela fala do deputado Guilherme e o deputado Bruno também Ana Paula eu acho que a emenda em si na verdade era só mesmo dar a mulher ocupante do cargo e não a instituição mas a mulher o direito de optar então talvez pudesse ser feita uma uma simples adequação no parecer para que a gente também atendesse o colega mas uma coisa muito simples só mesmo dando a própria mulher essa oportunidade sem claro deixar por conta da instituição e sim da pessoa interessada de usar a denominação porque como eu mesmo citei aqui no caso de presidente ou presidenta na comissão de educação eu entendo que essa flexibilização gramatical não existe eu pelo menos não a conheço dentro do português e preferi usar ser chamada de presidente na comissão então eu acho que nós podemos ter sim essa opção nós mulheres enquanto detentoras do poder podemos opinar sobre a nossa vontade de ser distinguidas ou não eu sugiro Ana Paula que você analise nesse contexto para que a gente tenha um projeto bacana um projeto legal e que eu acho que nós precisávamos sair da constituição e justiça com ele realmente valorizado reconhecido com o projeto da deputada Marília que está aí nessa causa para que a gente levasse essa questão adiante com bastante relevância e fortalecida para que a comissão de mérito entenda bem e fique bem explicado o que a gente quer com isso está na hora nós mulheres precisamos marcar a nossa posição e a nossa posição precisa ser de escolha assim também então só por isso que eu acho que com essa exposição do deputado Guilherme e do próprio deputado Bruno deu uma esclarecida na pretensão então eu acho que a nossa vontade de ser distinguida é importante sim viu obrigada muito bem eu gostaria também de manifestar a beleza do parlamento é isso é discussão a construção de propostas madurecidas tranquilas e principalmente pelo que estamos ouvindo aqui a relatora analisando perfeitamente os questionamentos quanto da emenda as bem fundamentadas manifestações da deputada Celise cabe realmente a relatora mais uma vez ela já manifestou ser contrária inclusive a apresentação mas nada óbvista para que ela possa também amadurecer mais se for o caso pedir o adiamento de votação eu acho que Vossa Excelência vai fazer isso aí então acho que vai amadurecer mais vai criar vai enriquecer mesmo o projeto tão importante para todos então quero passar a palavra Vossa Excelência parabenizando também o seu parecer bem substancial que trouxe realmente aí o conteúdo corretamente traduzindo o que a deputada Marília Campos deseja então quero parabenizá-la Sim, presidente eu vou fazer um requerimento aqui de um pedido de adiamento da discussão do PL 794 para que possamos debussar um pouco mais sobre essa discussão considerando que nós estamos na comissão de constituição e justiça e que a questão de mérito deve ser trabalhada na comissão específica mas para que possamos também apresentar um substitutivo que contemple que seja adequado as intenções aqui da emenda apresentada mas de melhorias também no texto vou pedir o adiamento da discussão para ele para que a gente possa aprimorar Obrigado Deputada Celise Eu gostaria de parabenizar a atitude da deputada Ana Paula porque nós mulheres precisamos sair dessa comissão sempre com os projetos que nos dizem respeito fortalecidos viu Ana Paula eu acho isso muito importante eu acho que estamos dando um passo importante quero agradecer inclusive ao Bruno ao Guilherme e todos os deputados dessa comissão por enriquecer essa discussão o nosso fortalecimento passa de uma de ações e projetos que tenham inclusive unanimidade para que a gente consiga engrossar o nosso fortalecimento de forma real e não de forma ilusória criando além do que a gente precisa nós precisamos ter o pé no chão do fortalecimento da mulher na política e em todos os âmbitos de poderes muito obrigada Ana Paula pela consideração obrigado ao Guilherme e ao Bruno pela participação na discussão obrigado ao deputado Dalmo pela fala dele deputado Zé Reis e o deputado Charles que estão aqui atentamente eu estou vendo aqui na discussão participando disso e isso fortalecendo o nosso trabalho das mulheres essa comissão tem sido importante para nós mulheres na Assembleia Legislativa muito obrigada parabéns Vossa Excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontra aprovado vamos trazer agora o projeto de autoria do companheiro da comissão deputado Charles Santos ao projeto 818 dispõe sobre fornecimento pelo consumidor de dados pessoais para o cadastro no comércio varejista relator deputado Zé Reis consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente apareceu o projeto de lei número 818 de 2019 de autoria do deputado charles santos a quem tem a honra de ladear nessa comissão a proposição em epígrafo visa deixar a cargo do consumidor o envio de dados pessoais para a alimentação das redes de cadastros no comércio varejistas salvo nos casos em que a lei específica em sua justificativa o autor demonstra que a proposição tem como objetivo resguardar o consumidor de não ser obrigada a fornecer informações pessoais para o comércio varejista do ponto de vista constitucional e da legalidade da matéria primeiramente é oportuno ressaltar que o estado possui competência concorrente para legislar sobre o direito do consumidor conforme dispõe o artigo 24 inciso 5 da constituição federal e o artigo 61 inciso 18 da constituição do estado de minas gerais quanto a proposição em análise nota-se que ela busca assegurar o direito do consumidor fornecer ou não seus dados pessoais estando em consonância com os objetivos de proteção e pela principiologia delineado pelo código de defesa do consumidor nesse sentido a troca de informações entre consumidores e fornecedores deve-se dar no contexto dessa liberdade cabendo ao consumidor recusar-se a fornecê-las se entender que isso afeta sua esfera de intimidade assim a proposição ora analisada ao ampliar o núcleo de proteção ao consumidor tem condições de tramitar nesta classe adiante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 818 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão perfeitamente o deputado Guilherme para discutir primeiramente o presidente eu parabenizo o deputado Charles Santos pela excelente iniciativa de fato constrangedor quando o fornecedor de determinada mercadoria ou serviço exige para a conclusão da compra a realização de cadastros é compreensível quando assim fazem em compras cujo de pagamento será parcelado e parcelado com risco para o próprio fornecedor mas em compras realizadas à vista ou com parcelamento por cartão de crédito ou o que for isso não faz absolutamente sentido nenhum e subtrai do consumidor uma coisa que hoje tem muito valor que são informações dados dados hoje possuem valor e subtrai sem oferecer absolutamente nada em troca me preocupa apenas a maneira como está a redação porque a redação fala que fica facultado ao consumidor o fornecimento mas não fala que fica proibido ao fornecedor de mercadorias e serviços a exigência então imagino que essa redação tal qual colocada possa não atingir todas as finalidades que se busca com a lei que é proibir que o lojista que o vendedor exija esse cadastro para a conclusão da venda de certa maneira ele permite que eu diante da exigência me recuse a apresentar os dados mas não exige que a venda prossiga mesmo assim então eu faria a sugestão para que a gente trocasse o fica facultado ao consumidor para fica proibido ao vendedor condicionar a venda de mercadorias ou serviços o fornecimento de mercadorias ou serviços em transações realizadas à vista ou sem risco de crédito para o estabelecimento a exigência de fornecimento de dados etc mas é uma sugestão mais de preocupação com possíveis desdobramentos e efeitos e interpretações da norma talvez é mais uma visão de advogado que já esteve muito acostumado a defender quem estava naquela zona cinzenta de se saber ou não se havia descumprido a lei e imaginar que da maneira como está eu fiquei assim poxa se um cliente me procurasse depois de ter tomado uma multa nesse sentido eu acredito que ainda daria para fazer defesa e o ideal é que a gente faça normas que não tenham como ensabuar que a pessoa descumpriu que ela vai sofrer as sanções mas é apenas uma sugestão de texto e que não tem nenhuma análise em questão de constitucionalidade de juridicidade porque está bastante visível que o projeto preenche todos esses requisitos e é uma iniciativa excelente parabéns Muito obrigado a você com a palavra o autor do projeto deputado Charles senhor presidente eu gostaria de antemão parabenizar ao relator deputado Zé Reis pela exposição do parecer quero agradecer profundamente também a sugestão do deputado Guilherme da Cunha creio ser pertinente ok e dizer senhor presidente que o objetivo da proposição não é criar nenhum tipo de entrave nessa relação entre quem compra e quem vende pelo contrário o objetivo é dar mais dinamismo eu recebi recentemente algumas reclamações vindas de eleitores aqui na capital e no interior de que vendas estavam sendo condicionadas ao fornecimento dos dados e nós não estamos falando aqui de valores vultosos teve um inclusive que relatou que para comprar um chuveiro uma loja de de produtos de serviços elétricos digamos assim produtos elétricos para o lar foi exigido dele o fornecimento do CPF e ele se recusou ele disse não eu não quero dar meu CPF olha aqui nós só vendemos dessa forma eu não sei se esse atendente ele quer o bem do seu patrão quando ele chega a esse ponto de exigir esse tipo de fornecimento de dados e outros casos que chegaram ao nosso conhecimento por isso creio sim estou de acordo com a sugestão do deputado Guilherme acho pertinente e o objetivo é dar essa essa flexibilidade a relação entre quem compra e quem vende garantida inclusive pelo código de defesa do consumidor obrigado muito bem muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação presidente só um minuto pela discussão deputada Celise por favor eu quero só parabenizar pelo projeto dizer da importância que nós temos e dos avanços que essa casa tem feito com relação a defesa do consumidor isso é muito importante e isso também né Guilherme a gente sabe também fomenta a economia porque o consumidor quanto mais valorizado ele for quanto mais cuidado ele for mais ele vai investir na economia no nosso estado então a importância desse projeto parabenizar o deputado charles nosso relator deputado Zé Reis viu só para ressaltar esses projetos que vem sendo apresentados aqui a importância que isso tem para a gente viu deputado charles na nossa economia em minas obrigado perfeitamente essa presidência também parabeniza o autor do projeto sempre matérias importantes em defesa do povo mineiro e também o nosso vice-presidente relator deputado Zé Reis que soube interpretar inclusive com fundamentação o conteúdo e a manifestação também do ilustre deputado Guilherme realmente traz inclusive com certeza o enriquecimento do debate então quero continuar a discussão não havendo quem queira discutir encerramos vamos colocar em votação senhoras senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado ou parecer vamos chamar o projeto 827 do deputado Oswaldo Lopes dispõe sobre animais comunitários no estado estabelece normas para o seu atendimento relator deputada Ana Paula Siqueira consulte-se vossa excelência estabilitada mentir ou parecer sim presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre os animais comunitários assim considerados nos termos do artigo primeiro do projeto aqueles que estabelecem com a comunidade em que vivem laços de dependência e de manutenção ainda que não tenham um responsável único e definido segundo a proposição em análise o animal comunitário poderá ser mantido no local e que se encontra sob a responsabilidade de um tutor de acordo com o artigo segundo poderão ser considerados tutores de animal comunitário os responsáveis os tratadores e os membros da comunidade com que ele tenha estabelecido vínculo de afeto e dependência e que para tal fim se disponham voluntariamente a cuidar e respeitar os direitos desses animais os tutores serão cadastrados pelos órgãos competentes e proverão voluntariamente as suas expensas os cuidados com a higiene saúde e alimentação dos animais comunitários pelos quais se responsabilizem devendo zelar também pela limpeza do local em que esses se encontram entre outros dispositivos sobre identificação e cuidados com animais a proposição dispõe no seu artigo terceiro sobre a possibilidade de abrigamento dos animais comunitários em vias públicas escolas e privadas escolas públicas e privadas nos termos do artigo quarto e seguintes são propostas ações governamentais distintas a ampliação dos cuidados da proteção dos animais considerados comunitários após breve resumo sobre o projeto em exame passaremos a análise de seus aspectos jurídicos relativos a sua legalidade e constitucionalidade nos termos do artigo 23 inciso 7 compete a união aos estados ao distrito federal e aos municípios preservar as florestas a fauna e a flora ainda nos termos do artigo 24 inciso 6 caberá a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre a matéria suplementando a legislação federal por sua vez o inciso 7 do artigo do parágrafo primeiro do artigo 225 dispõe que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica provoquem extinção de espécies e submetam os animais a crueldade conforme as normas de repartição de competência legislativa da própria constituição tanto a união como os estados e os municípios e o distrito federal tem competência para legislar sobre os animais devendo a união editar normas gerais sobre a matéria e os estados e municípios suplementarem tais normas no que couber observando-se seu espaço de atuação bem como a predominância do interesse regional ou local ao tratar do assunto em relação a iniciativa legislativa na matéria hora versada esta é amparada pelo artigo 65 capítulo da constituição do estado o qual determina que a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da assembleia legislativa ao governador do estado ao tribunal da justiça ao tribunal de contas ao procurador geral de justiça e aos cidadãos no que se refere a legislação estadual a lei de número 21.970 de 15 de janeiro de 2016 contém dispositivos sobre os animais comunitários os quais nos termos do seu artigo quinto serão esterilizados identificados e devolvidos à comunidade de origem pelo órgão competente o parágrafo único do referido artigo conceitua o gato ou cão comunitário como aquele que apesar de não possuir responsável definido e único estabelece com a comunidade onde vive vínculos de dependência e manutenção a análise da proposição em epígrafe revela alguns dispositivos que incorrem em vício constitucional seja no âmbito de aplicação da norma seja por sua iniciativa os artigos segundo terceiro e quinto estabelecem as condições para que o cidadão assuma a guarda e cuidados de um animal comunitário dispondo também sobre a possibilidade de colocação de abrigos para animais em vias públicas instituições públicas e privadas de ensino entre outras essas ações por sua própria natureza são de interesse local e deverão ser disciplinadas pelo ente municipal responsável por outro lado a fixação de critérios e condições para cadastramento e identificação de institutores dos animais comunitários entre outras exigências demandarão do poder público responsável a instituição de aparato administrativo para gerir credenciamento dos interessados bem como fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo particular trata-se de atividade governamental típica sobre a qual em razão do princípio da separação dos poderes do Estado não cabe ao legislativo legislar contudo o artigo quinto do projeto contém diretrizes governamentais que amparam a formulação de uma política pública específica para tais animais em consonância ao disposto no artigo sexto da lei de número 21.970 de 15 de janeiro de 2016 que poderão dentro do âmbito de competência do Estado guiar as ações governamentais nessa seara a fim de sanar os vícios mencionados e aprimorar a proposição em exame apresentamos o substitutivo número 1 a seguir conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de número 827 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei de número 20.970 de 15 de janeiro de 2016 que dispõe sobre a proteção a identificação e o controle populacional de gatos de cães e gatos artigo 1 fica acrescentado ao artigo sexto da lei 21.970 de 15 de janeiro de 2016 o seguinte segundo parágrafo passando parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro artigo sexto parágrafo segundo o poder público deverá desenvolverá estratégias direcionadas a proteção de cão ou gato comunitário visando a melhoria do bem-estar ao respeito e proteção desses animais e orientação técnica aos tutores e ao público em geral relativo aos princípios de sua tutela responsável artigo segundo essa lei entre em vigor na data de sua publicação este é meu parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhoras e senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 847 do deputado João Magalhães dispõe sobre a desafetação do imóvel que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Santa Maria do Soaçuí relator o deputado Bruno Engel gostaria de saber se vossa excelência vai emitir o parecer senhor presidente eu vou apresentar um requerimento perfeitamente o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 847 de 2019 de autoria do deputado João Magalhães que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Santa Maria do Soaçuí requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo a fim de que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteado ao autor para que esclareça se o objeto da doação é apenas a edificação existente no terreno cuja área é de 499,12 metros quadrados ou se há alienação de respeito à interesa do imóvel cuja área total é de 1.028,70 metros quadrados esclarecemos que sendo opção pela área relativa à edificação será necessário efetuar seu desmembramento da área total do imóvel e o autor deverá apresentar memorial descritivo referente a esse imóvel para ser anexado aos autos muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo autor pelo relator senhoras e senhores deputadas de acordo permaneço como se encontra aprovado chamamos o projeto 853 deputado Tito Torres autoriza o poder do poder executivo do área município de Itabira o imóvel que especifica com a palavra deputado Guilherme da Cunha para manifestar sua fala do seu pedido senhor presidente estou apresentando o requerimento e procedo a leitura o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto lei nº 853 de 2019 de autoria do deputado Tito Torres que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada um a secretaria de estado de governo para que informe sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se alinha na ação pretendida dois a prefeitura municipal de Itabira para que se posicione sobre a matéria esclarecemos que o imóvel em tela conforme certidão de registro anexado ao projeto foi doado ao referido município nos termos a lei nº 16.704 de 2007 que o destinou a instalação de unidade administrativa municipal estabelecendo o prazo de 10 anos a partir da escritura pública para sua reversão ao patrimônio do estado caso desatendida a finalidade prescrita muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado sou relator dos projetos 853 e 878 estou retirando de pauta por ausência de pressupostos regimentais chamamos o projeto 894 deputado virgílio guimarães que autoriza o poder executivo a doar o município de espinhosa o imóvel que especifica com a palavra deputado deputado relator zé reis nos termos do regimento interno senhor presidente artigo 301 requer que seja oficiado a secretaria de estado de governo para que informe sobre a situação efetiva do imóvel alencada no na lei número 894 2019 argumentando e falando se algum óbvio na transferência do domínio pleiteado e da mesma forma sobre a oficiada prefeitura municipal de espinosa para que posicione sobre a doação pretendida ora no projeto de lei já citado muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado vamos chamar o projeto 899 deputado Tito Torres que autoriza o poder executivo anuar o município de Paracatu o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis para sua manifestação da mesma forma senhor presidente ao projeto de lei número 899 apresenta o requerimento para que a secretaria de estado de governo informe a essa casa a situação efetiva do imóvel se há algum impedimento na transferência do domínio pleiteado o autor também seja oficiado para que apresente o memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir do levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelece as normas da BNT muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado temos o projeto 907 deputado Celinho Cintrocel dispõe sobre obrigatoriedade da permanência de fisioterapeuta nas unidades UTIs relator deputado Charles Santos consultando se vossa excelência está habilitado a emitir o parecer sim presidente estou apresentando o requerimento baixando indiligência a fim de que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de saúde para que informe esta casa sobre a atual situação da prestação de serviço de fisioterapia das unidades de terapia intensiva localizadas no estado manifestando-se especialmente sobre a existência desse serviço em todas as UTIs muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados por questão de acordo permaneço como se encontram aprovado discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário vem à mesa requerimento do deputado Charles Santos requerendo que seja retirado de pauta o projeto 888 em votação requerimento senhoras e senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado vamos chamar o projeto de autoria do deputado Neilando Pimenta 1173 declara de utilidade pública situação de catadores trabalhadores de materiais do município de Ascata com sede do município de Carlos Chagas relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra para emitir o parecer parecer para turno único do projeto lei número 1173 de 2015 de autoria do deputado Neilando Pimenta a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação de catadores trabalhadores de materiais recicláveis de Carlos Chagas Ascata com sede no município de Carlos Chagas os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo primeiro da lei número 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instruiu o processo constate-se um inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei número 1173 de 2015 na forma apresentada muito obrigado muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados permaneça como se encontra aprovado temos o projeto deputado Rogério Correia 2714 declara de utilidade pública os sindicatos trabalhadores rurais de Pompeu Pompeu relator deputado Guilherme da Cunha para emitir o parecer parecer para turno único do projeto de lei número 2714 de 2015 de autoria do deputado Rogério Correia e desarquivado a pedido da deputada Beatriz Serqueira o projeto de lei número 2714 de 2015 tem como finalidade declarar de utilidade pública o sindicato dos trabalhadores rurais de Pompeu Bom Despacho Caetanópolis e Paraopeba concede no município de Pompeu o projeto de lei tem como objetivo conceder o título de utilidade pública ao sindicato entidade de primeiro grau agrupada no plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura para fins de estudo coordenação proteção representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria dos trabalhadores rurais inicialmente cabe esclarecer que a concessão do referido título tem por fundamento teórico o entendimento de que se trata de meio utilizado pelo governo para apoiar entidades privadas que prestam serviços necessários à comunidade como assistência social o atendimento médico a pesquisa científica e a promoção da educação e da cultura para que as instituições possam receber o título seus serviços devem ser realizados da mesma forma que o governo os executaria de forma a atender o público em geral sem distinções de raça cor credo ou convicções políticas e não tendo lucro por finalidade trata-se portanto de um recurso de atuação social do governo o título é concedido em princípio a entidades que desenvolva algum serviço considerado prioritário pelo estado implicando uma aliança entre este e a iniciativa privada deve ser considerado de utilidade pública entidade que promova ações de relevância visando ao bem-estar da população de forma direta buscando atingir o maior número de beneficiários em colaboração com o poder público na busca de seus objetivos de cunho social ressaltamos ainda que a lei número 2972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual estabelece em seu artigo primeiro que podem ser declaradas de utilidade pública as entidades constituídas como associação ou fundação com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade um sindicato tem como finalidade básica segundo o inciso 3 do artigo 8º da constituição da república a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa inclusive em questões judiciais ou administrativas quando presta serviços de assistência estes ficam restritos a seus filiados em decorrência disso o atendimento não beneficia a população de forma generalizada nem está comprometido com o interesse de todo e qualquer cidadão cabe observar por fim que um sindicato é constituído como associação civil em sentido lato pois o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas apenas lhe atribui personalidade jurídica para admiti-lo oficialmente como sindicato o inciso 1 do artigo 8º da constituição da república exige seu registro no órgão competente assim considerado o ministério da justiça e segurança pública conforme determina a portaria 501 de 2019 que disciplina o pedido de registro sindical consequentemente um sindicato não pode ser considerado como associação em sentido restrito principalmente por estar submetido às normas trabalhistas e não apenas às leis civis como as associações consideradas pela referida lei 12.972 de 98 é nas normas do direito do trabalho especificamente na CLT que se encontram os dispositivos sobre a estruturação a administração e o funcionamento dos sindicatos diante dessas razões a declaração de utilidade pública de um sindicato contraria a legislação vigente por se tratar de entidade não compreendida entre aquelas beneficiadas pela lei 12.972 de 98 nem identificada com o conceito de utilidade pública diante do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 2.714 de 2015 Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras deputadas e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 5.373 do deputado missionário Márcio Santiago declara declaro de utilidade pública declaro de utilidade da prosseciação projeto pedra bruta deputado relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer sim presidente apresento aqui um requerimento perfeitamente para que a proposição seja encaminhada ao autor a fim de solicitar ao presidente da entidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 1º da lei 12.972 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que a personalidade jurídica das associações adquirida com registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas esse é o requerimento perfeitamente em votação requerimento senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto 5.476 do deputado Lafayette de Andrada declara de utilidade pública associação residencial parque das árvores no município de Nova Ponte deputado relator Charles Santos com a palavra de autoria do deputado Lafayette de Andrada e desarquivado a pedido do deputado Durgal Andrada a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação do residencial parque das árvores com sede no município de Nova Ponte os requisitos para que as associações e fundações constituídas do estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei 12.972 de 98 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido do dispositivo pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.436 de 2018 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra essa discussão em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto 503 5.503 do deputado Fred Costa que declara de utilidade pública a casa de convivência Dom Luciano relator deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente também apresento o requerimento a fim de que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade um a apresentação de novo atestado de funcionamento dois a alteração do artigo 34 do seu estatuto constitutivo ressaltamos que a o atestado de funcionamento deve conter declaração expressa de que a instituição está em funcionamento há mais de um ano b a alteração estatutária deve ser registrada em cartório este é o requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 835 deputado Antônio Carlos Arantes declara de utilidade pública o Cerradão Futebol Clube no município de Dores do Indaiá relatora e deputada Seriz da Viola para emitir o parecer o projeto de lei 835 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Cerradão Futebol Clube com sede no município de Dores do Indaiá os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo primeiro da lei 2.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o parágrafo único do artigo 57 estabelece que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere legalmente constituída e portadora de título de utilidade pública municipal e o artigo 67 vede a remuneração de seus dirigentes conclusão pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 835-2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra essa discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado projeto 839 deputado Braulio Brás declara utilidade pública a fundação espírita carita com sede no incípio de Belo Horizonte sou o relator da matéria estou baixando o processo de diligência para que o presidente da entidade manifeste os questionamentos fundamentados principalmente a modificação do instituto conforme o parágrafo único do artigo 22 este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado o requerimento projeto 860 do deputado André Quintão declara de utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário dos quilombos no município de Virgem da Lapa relator deputado Bruno Engo com a palavra para emitir o seu parecer senhor presidente vou proponar um requerimento o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 860 de 2019 que visa declarar utilidade pública o conselho de desenvolvimento comunitário dos quilombos gravatar e massacará com sede no município de Virgem da Lapa requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor deputado André Quintão para que solicite ao presidente de identidade a modificação do parágrafo único do artigo 50 de seu estatuto constitutivo a fim de vedar sem qualquer exceção a remuneração de seus dirigentes em observância ao exílio 3º do parágrafo 1º da lei 12.962 de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras e senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 888 deputado Noraldino Júnior está retirado desculpa perfeito vamos chamar o projeto 893 deputado Zé Guilherme de cara de utilidade pública academia de letras ciências e artes Vargem da Palma relator deputado Zé Reis para emitir o seu parecer senhor presidente gostaria de baixar a inteligência o projeto ora sobre citado que seja encaminhado a outurra a fim de que apresente novo atestado de funcionamento bem como a sua comprovação de personalidade jurídica nos termos do artigo 1º da lei 12.972 esclarecemos que a personalidade jurídica das associações podem ser comprovadas por meio do carimbo de registro do seu estatuto de certidões declaratórias em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos o projeto 927 de autoria do deputado doutor paulo declarado de identidade pública instituto monte olimpo com sede no município de machado sou relator da matéria estou baixando o projeto em diligência para que seja solicitado do presidente da entidade a modificação do parágrafo único do artigo 2 do seu estatuto a fim de vedar sem qualquer exceção remuneração de seus dirigentes em observância ao inciso terceiro do artigo primeiro da lei 12972 de 98 que dispõe sob declaração de utilidade pública este é o nosso requerimento senhoras senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado a diligência projeto de lei 930 do deputado presidente desta casa Agostinho Patruz declaro de utilidade pública o núcleo de criadores e melhoradores de bovinos do serro sou relator da matéria estou baixando a proposição em diligência para que possa ser o senhor presidente de identidade seja modificado o artigo 53 do seu estatuto constitutivo a fim de vedar sem qualquer exceção remuneração dos seus dirigentes conforme determina a lei 12.972 de 98 este é o nosso requerimento senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 972 deputado doutor Jean Freire declara de utilidade pública associação dos atesãos de santo antônio de caraí deputada relatora deputada Ana Paula sequeira com a palavra presidente vou apresentar um requerimento requerer que vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a apresentação de versão completa do seu estatuto constitutivo esse é meu requerimento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora senhoras e senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram encerrando nossa pauta a presidência consulta os ilustres pares alguma manifestação a ser feita nesta oportunidade não havendo a presidência externa mais uma vez a honrosa presença de vossas excelências nessa nossa reunião ordinária que praticamente com duas horas e meia conseguimos percorrer toda a pauta com discussões brilhantes pareceres fundamentados isso realmente tem feito a diferença no parlamento mineiro a atuação de vossas excelências nessa nossa comissão da Constituição de Justiça assim sendo encerramos os trabalhos determinando a lavratura do termo dessa reunião determinando e convocando senhoras senhores deputados membros desta comissão para a próxima reunião ordinária assim sendo os nossos trabalhos estão encerrados nesta manhã de terça-feira boa tarde a todos e muito obrigado de terça-feira e muito obrigado Obrigado.